A gente, a igreja se toma, a igreja fala para os seus padres o calor, o povo e o desejo para as nações. A igreja fala 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 para os Estados Unidos e Brasil neste momento. A igreja fala para as nações. 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 Benjamin, Netanyahu, anoint him for the task of leading that nation. Your word will be performed over the nation of Israel. No weapon, formed against Israel, shall prosper in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen.